Profissionais da equipe B do Orlando City visitaram o clube atlético paranaense. Os times são parceiros desde 2016. Fernando de Arrila, treinador da equipe, e Mike Potempa, diretor técnico, assistiram a jogos e treinos dos times de aspirantes e também da formação rubro-negra. Além disso, participaram de reuniões para discutir futuros projetos entre as equipes. Temos uma boa parceria com o Atlético Paranaense. Me envolvendo no lado de jovens e no lado de profissional para os jovens, acho que a parceria se torna muito interessante para os dois. Podemos fazer muitas coisas juntos através do intercâmbio de jovens e soccer, não só no base, mas também no lado de profissional para os jovens. E eu acho que cada vez que falamos sobre qualquer equipe no esporte, os fãs são muito importantes. Então, nós, claro, deixamos nossos fãs atentos com o que estamos fazendo aqui. Nós queremos encontrar uma forma de que podemos trabalhar juntos através de objetivos de negócios e marketing, para ajudar a compartilhar ideias, para ajudar a integrar a marca de Atlético Paranaense em Orlando, e, claro, a marca de Orlando aqui em Curitiba. O que queremos fazer com o nosso equipe de profissional de Orlando é proporcionar uma oportunidade para os jovens. Porque qualquer vez que você fala sobre os anos de 18 e 22, esses jogadores, se eles têm talento, precisam jogar jogos. O talento é tão alto aqui no Brasil, que às vezes os jovens não têm necessariamente a oportunidade que talvez eles mereçam, só porque o nível é tão alto. Então, isso é onde algumas das nossas partenarias estão envolvidas, onde talvez nós possamos pegar um ou dois jogadores que têm muito alto potencial e um futuro para este clube, e ter uma oportunidade de jogar 28, 30 jogos com nós em outro país, em outra cultura, em outra língua, por um ano, e depois voltarmos muito melhor como uma pessoa no campo, como um jogador, e como uma pessoa no campo. E eu acho que, desde a nossa perspectiva, nós podemos aprender muito sobre o lado de desenvolvimento que o Lechco Pereira tem na sua base. Porque há muitos talentos que vêm através desse sistema e vão fazer coisas incríveis no mundo do soccer. Eu acho que o centro de treinamento é um nível mundial. Essa é a segunda vez que eu estive e vi o novo projeto do weight room e algumas outras faculdades que vocês construíram desde a última vez que eu estava aqui. e eu não acho que vocês podem encontrar muito melhor no mundo do que vocês veem aqui. Eu estou muito impressionado com a organização disso, as ideias, a forma que eles cuidam dos jogadores, o foco sobre os jogadores e a performance. Isso é algo que eu acho que podemos fazer um melhor trabalho nos Estados Unidos como um todo. No ano passado, o zagueiro Léo Pereira foi emprestado ao Orlando City. Quando ele voltou ao Brasil, foi campeão estadual em 2018 com a equipe de aspirantes do Rubro Negro. Com a parceria, a ideia é que mais jogadores tenham oportunidade de realizar o intercâmbio. Os clubes também vão trabalhar a parceria em outras áreas, já a partir da próxima temporada. O objetivo maior é voltarmos, reativarmos a parceria que foi assinada em agosto de 2016. Tivemos em dezembro um primeiro evento que foi a realização de um torneio internacional onde o Orlando City esteve com sua equipe sub-17, seleção da Índia e seleção do Uruguai. E o ano passado com a ida do Léo Pereira para a sua equipe B do Orlando City. Música 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 Música